Oi galerinha, vamos fazer um tomate recheado e com ingredientes que todo mundo tem em casa, é muito fácil, façam em casa vocês vão amar essa receita vamos aos ingredientes, eu vou colocar mortandela picadinha, vocês podem usar presunto também se quiserem mas esse hoje eu vou colocar mortandela vou colocar o ketchup por cima, vou usar o milho, a cebolinha e os tomates grandes porque tem que ser grande gente, pra gente tirar o miolinho de dentro aí tem que ser bem grande, desse tamanho aqui eu vou tirar esse aqui, os outros eu já tirei eu vou tirar pra vocês verem, vou mostrar agora como tira agora eu vou mostrar pra vocês como corta o tomate, como vai tirar o miolo vocês vão cortar assim, ó desse jeito esse aqui vocês jogam fora, essa pontinha ali e aqui, vocês vão tirar esse pedaço aqui também e esse aqui de dentro a gente vai aproveitar a gente não joga fora a gente aproveita depois faz uma saladinha, sabe? com o miolo do tomate aí vai tirando assim dessa forma vocês vão tirando agora galerinha, esse miolo a gente vai deixar ele reservado e fazer uma salada com ele vamos ali montar o tomate agora eu vou montar os tomates eu já montei já montei quatro agora eu vou montar um pra vocês verem a gente vai colocar a mortandela vamos colocar a mortandela aí vocês colocam bastante aí vocês podem fazer também com o que quiserem fazer em casa pode fazer com palmito ervilha presunto pode pôr até mussarela mas eu não vou colocar não eu vou fazer assim mesmo agora vou jogar só a cebolinha por cima vou fazer só dois com cebolinha só dois com cebolinha e o resto sem e vou colocar o ketchup agora ketchup vocês jogam por cima o ketchup também é opcional se vocês quiserem colocar se não quiserem não tem problema mas fica muito gostoso com o ketchup e dá uma diferença boa no tomate eu coloco bastante porque todo mundo gosta aqui em casa aí vocês façam aí em casa dê um like se inscrevam no nosso canal vamos ajudar o canal aí gente compartilhem com seus amigos e façam em casa é muito bom vocês vão amar fazer essa receita muito fácil prático é pra quem tiver com pressa aí em casa é muito bom façam aí vocês vão gostar muito dessa receita obrigada fica todos com Deus Jesus abençoe a cada um de vocês Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado.